Depois que descobri essa receita, nunca mais comprei requeijão. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para a nossa receita, vamos precisar de 1 litro de leite. E eu já vou começar reservando 70 ml para usarmos posteriormente. E vou colocar o restante em uma panela com fogo ligado e esperar levantar fervura. Assim que levantar fervura, vou desligar o fogo e adicionar 4 colheres de vinagre e misturar para talhar o leite. Eu já quero aqui agradecer a audiência de todos vocês. E se você é novo por aqui, aproveite para nos seguir. É só dar uma pausa no vídeo e printar nossas redes sociais. Espero você lá! E veja como é rápido! É assim que deve ficar! Aqui agora, vou tampar e esperar descansar por 3 minutos. Agora, vou passar pela peneira para separar o líquido da massa. E hoje, eu quero mandar um super beijo para o Francisco Sanches, que nos acompanha lá de Guarajá, Mirim, em Rondônia. Ele que adora a culinária e está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Aproveite você também para seguir nossa página e compartilhar nossos vídeos. Gente, essa receita é tão fácil de fazer! Além de levar poucos ingredientes, fica pronta em minutos. Faça aí na sua casa e volta aqui para me dizer se você gostou. E olha aqui como ficou! Agora, vamos para o liquidificador. Vou colocar os 70 ml de leite que havíamos reservado. Uma colher de café de sal. O coalho que peneiramos. E duas colheres de manteiga de leite. Se você não tiver, pode usar a margarina também. A manteiga é mais saudável, né gente? Mas tem gente que gosta mais de margarina. Não tem problema! Então, já deixa aqui nos comentários qual você gosta mais, de manteiga ou de margarina. Agora, é só bater muito bem no liquidificador, até que fique bem homogêneo. E já deixa aqui nos comentários, de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Pronto! É isso aqui! Já está pronto o nosso requeijão cremoso. Colocarei em um copo e levarei para a geladeira, para ficar mais consistente ainda. Mas aqui já daria tranquilamente para ser consumido dessa maneira. Gente, que maravilha! E fica uma delícia! Agora, é só desfrutar da nossa receita. Podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E nem vão querer mais comprar alguns requeijões emborrachados que tem por aí. E se você gostou dessa receita, quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas. E essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho